Filhos da puta! Eu tava entendo umas conversas aqui, vendo umas coisas Aí eu tava pensando, eu não entendo luta, cara Sério, digam aí nos comentários Que lutas que vocês já fizeram, enfim Porque todo mundo já fez uma luta, né? Quando eu era criança e tal Legal, legal É... Pra quê? Não, porque geralmente assim, o menino quando é criança e tal faz judô Vocês conhecem ou já conheceram alguém Que usou o judô na vida real? Assim, tipo, tire um minuto pra imaginar isso Vamos imaginar assim Você tá num bar Perfeito Aí você tá lá com um drink na mão, andando Você vê aquela mulher super gostosa E você vai lá falar com ela E aí você começa e tal E opa, pá, surpresa, ela é um travesti? Não, ela tem namorado E anda aqueles playbots porradeiros, filhos da puta Que tem o cérebro do tamanho do pau E já quer resolver tudo na mão E aí, olha que brilhante Como ele vai defender a honra da donzela dele? Com o judô E aí quando você percebe que tem um cara grande, suado, penudo Te agarrando no chão e gemendo em cima de você Porque o judô é isso Você pega o seu adversário, você agarra pela roupa Joga no chão pra subir em cima dele Continuar agarrando pra virar e... O que é isso, cara? Eu mexia com a sua mulher e agora você... Você quer me comer? Que merda é essa? O judô é esquisito, cara Eu acho que foi o seguinte Lá no Japão, há uma caralhada de anos atrás Muito obviamente não tinha essa liberação sexual de hoje em dia E o cara deve ter pensado assim Ah, como eu vou agarrar uns calas e gemer em cima deles E soltar a flanga e ficar de pau do nu Sem que as pessoas saibam que eu gosto de dar o rabo Ah, já sei! E assim nasceu o judô E não fica só por aí Por exemplo, tem uma outra arte Que você segura que você tá segurando uma espada E fica dançando, dando rodinhas assim De um lado, pô Isso se chama Aikido Mas não é exclusividade do Japão, não Aqui mesmo no Brasil tem umas lutas bem esquisitas A capoeira, por exemplo É o tal de um esparanauê Uma coreografia E é versátil, né, cara? Se você distribuir um abadá ali pra rodinhas de capoeira Pronto, o que que ainda é isso aí? Uma micareta E aí já pode preparar um copotelzinho com o traste pra distribuir Porque a micareta é o único lugar onde você consegue pegar eles pelo ar, né? Pota Mas de novo eu pergunto Quem é que vai usar capoeira no dia a dia? Você tá numa balada Pisa no pé do tal do playboy porradeiro de novo E aí ele vem pra cima de você, feroz E tu faz o quê? Claro, você não taca capoeira Você tem que revidar Ih, qual é, meu irmão? É porrada? É porrada que tu quer? É nóis, então Ó, DJ Toca um birimbau Mas enfim Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou carioca E aqui acontece um fenômeno muito engraçado Quem não é do Rio e tá assistindo esse vídeo Automaticamente agora você botou a mão no bolso protegendo a carteira É um reflexo interessante, né? Mas não, eu não sou ladrão Agora vocês acham que eu sou traficante É por eliminação Não sou ladrão, não sou traficante Eu sou o quê? Funkeiro É foda, cara Funk Eu falo muito mal do funk Muito mal do funk Mas é realmente um assunto muito interessante Funk é algo saturado de preconceitos, estereótipos E é taxado como barulho, futaria ao ar livre Tudo menos música Mas a verdade é que é sim algo muito interessante Porque vocês já pararam pra analisar uma letra de funk por um acaso? Tem por exemplo aquele funk que é acabar com os estereótipos do próprio funk, né? Que é uma defesa e tudo que é Aquele É só de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado Mas tem aqueles que falam assim Pô, Alecão, funk bom era funk de antigamente, tá ligado? Na parada Mas aí eu fico pensando Funk de antigamente? Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você Realmente, antigamente Antigamente era uma outra história Um outro livro Muito poético Muito Funk sempre foi uma merda Tem também aquele funk da Modéstia, já viram? Aquele funk que é mais ou menos Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Sim, eu sou carioca Eu sou carioca, mas não me orgulho disso Final do ano agora Réveillon e tudo O Réveillon de Copacabana é famoso no mundo todo Então eu tenho uma dica Quem quiser vir aqui Passar o Réveillon Conhecer o Rio de Janeiro Eu tenho uma dica pra não ser assaltado Isso é muito importante Anotam aí Comprevado, pegar papel e caneta Vamos lá Como não ser assaltado no Rio de Janeiro? Não venha pro Rio de Janeiro Assim, basicamente Carro, por exemplo Carro é uma coisa que aqui no Rio de Janeiro Você só pode ter se for blindado, cara E mesmo assim você tem que estar armado Porque você para no sinal Aqui é um carro desgraçado Você tem que estar com o vidro abaixado Então a consola não aguarda muito tempo Aqui ele explota, foda Você tem que estar lá com o vidro abaixado Com o morro pra fora Uma brisa O carro já chega um filho da puta Com uma... Do menor É sempre o menor Com uma arma na tua cara Falando Perdeu, tio Perdeu Você tem que pegar a arma e falar Achou, sobrinho Pá, acabou Outra coisa ruim desse carioca É o sotaque, cara É tudo X É X nessa porra toda É uma coisa de milhada, cara Sabe? Eu fui pra São Paulo uma vez Pedir um hambúrguer na lanchonete A lanchonete parou Todo mundo ficou me apontando e vindo Aliás, como as pessoas são elegantes em São Paulo, né? Todo mundo lá Sempre bem vestido e tal Eu soube que em São Paulo Se você for no shopping com uma havaiana Você é taxado com um favelado, cara Aqui no Rio não tem esse problema Todo mundo é favelado, acabou Mas enfim Eu ainda tô enrolando Não estou gravando toda semana aqui pro canal Como eu já falei no último vídeo Tenho aquele Aquele projeto novo Aliás, eu vou deixar nos últimos vídeos aqui Dei uma clicada aí Já falei que eu não tô gravando aqui Eu preciso de dinheiro Eu estou com um pobre, sério Clique no meu pau Clique nos meus vídeos aí Tá? Tenham uma olhada Compartilhem e tal Se você estiver vendo pelo Facebook Clique em compartilhar Pra que todo mundo Seus amigos possam me xingar Que você possa ver e falar mal de mim, tá? Deem um like aqui embaixo Adicione a favorita e tal Enfim, se inscrevam no canal E... Ah, e sigam no Twitter Vou deixar por aqui também Eu tenho Instagram agora Também tá tudo aqui Enfim, todos esses links estão por aí, tá? Ah, eu vou deixar na descrição desse vídeo O link pra um blog Que uma colega minha acabou de criar Chamado Chá de Esquim Cara, é muito legal esse blog É da Beatriz Villarino E ela fala sobre filmes, séries, discos Tá no comecinho aí no blog Mas é muito legal É muito interessante Porque ela fala de uma forma Pesquisada sobre o assunto E ao mesmo tempo Ela dá a opinião dela É bonitinha ela, né, gente? Você tem que ver É uma coisa muito pequenininha ela Quem vê pensa que é um chaveirinho Parece a bonequinha da vovó Ninguém imagina o quão rodada Ela já era essa puta Mas enfim Vão lá no blog dela, tá bom? E se inscrevam no meu canal E lalalalalala Até o próximo vídeo Tchau